Conseguiu ganhar do Rodrigo, levantou na área para o Sacha, dominou, bateu em cima do Felipe! Grande chance, Iorra na bola, espalma o Felipe! Quem será? Atlético ou Tombense? Arana bateu, Felipe espalmou! Outra vez a bola queimando nas luvas do Felipe, o goleiro do Tombense! O Jair, que é volante, também tem boa estatura, está por lá, a bola foi por baixo, passou por todo mundo, o Keno bateu! Tentou bater colocado o Keno, Guga de novo, vai tentar agora um levantamento para o Keno, de cabeça, Felipe pegou! Está aí o Marquinhos, caprichou no passe para o Johan, tenta o cruzamento, vem a bola, mais atrás, Guga dominou, bateu de fora! Felipe de novo! Vai embora o João Paulo, agora deixou espaço lá o Atlético, João Paulo, no cruzamento na área, nas mãos do goleiro Rafael! Veja esse lance, Rogério, Alonso com o Rubens, pênalti, um pênalti desnecessário, bobo, a bola está na mão do Rafael, ele já vem segurando! O árbitro está analisando, a decisão é dele, analisou no VAR, e está marcando o pênalti para o Tombense! Alonso, autoriza o árbitro, lá vai para a bola o Rubens, correu para bater com o pé direito, GOOOOOOOL! Do Tombense! Júnior Alonso bateu de longe, soltou o Felipe, Sacha, GOOOOOOOL! Do Atlético! É de Sacha! E o que é o futebol? O Felipe fechou o gol até agora! Sacha estava muito ligado, manda para o gol e agora está tudo igual no placar, um para o Atlético, um para o Tombense! Numa bola que vem para a área, veio o cruzamento, toque de cabeça, salvou o Rafael, Rubens tentou tocar! Salva, afasta a bola da área, o Júnior Alonso! Depois de uma grande, de uma incrível defesa do Rafael, está aí o Rafael, Mariano, vai bater dali de canhota para a defesa do Felipe! Marquinhos, se livra da marcação, parte de longe, Felipe de novo! Rolou para o Keno, recebeu, pode bater, cruzado, desviou, GOOOOOOOL! Da virada do Atlético! Rolou para o Atlético! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma